Olá, seja muito bem-vindo à sua terapia semanal, eu sou Paulo Otávio e esse é mais um programa Fala na Cara, onde a gente conversa, se diverte, se sente em casa com diversas celebridades que é militanas e essa é bem conhecida, viu? E eu tô de flores e de flores, olha, pra receber Sueli das Graças de Melo, 52 anos, a populé Lili das Margaridas. Lili, muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado, Paulo Otávio. Primeiramente, queria agradecer a Deus e Nossa Senhora por estar, as oportunidades de estar aqui hoje. E é muito bom ter você aqui com a gente, nós vamos falar de tudo. Elas já estavam dizendo aqui, gente, no OFF, que elas já sabem mais ou menos tudo que vai acontecer. Lili, você é uma pessoa muito esperta? Pois, com certeza. O que que te trouxe essa esperteza? Foi a política. A política que trouxe essa esperteza? Isso, isso. Mas pra gente chegar na Lili Vereadora, vamos passar em algumas coisas antes. Lili, como foi a sua infância? Me bota. Morava na roça, trabalhava, gostava de trabalhar no lavoura de café, fazia de tudo, capinava, tirava o telete, andava de cavalo, arreia o carroço, fazia de tudo que você pensava. Tudo na roça? E qual roça que era? Cabassal. Lá no Cabassal? Isso. E desde criança, então, você já tinha contato com o trabalho? Desde criança, gostava de trabalhar, acompanhava meu pai pra roça, era bom demais, sempre gostei. E você trabalhava junto com o seu pai, fazia todos os serviços? Junto com meu pai, com meu irmão, com meu pai, depois com outras pessoas também, fui enturmando, trabalhando. Meu Deus, e a Lili chega até Caimão do Rio Claro, sai do Cabassal com quantos anos? Ah, eu saí do Cabassal, eu acho que eu tinha uns 20 anos ou mais, não, eu tinha mais, tinha uns 30, capaz. Uns 30 anos. Uns 20 e pouco eu moro, mas eu vim mais pouco tempo atrás, como eu morava com a... Eu cheguei e morava um tempo com a Rita e a Luzia, na casa dela, na casa do Pedro Bertinho, pai dela. Fiquei muito tempo, nós mexíamos com a toalha, nós era parceira, mexíamos com a toalha pra mulher de São Paulo, né? Fiquei muito tempo morando com elas. Aí voltei pra Roça, quando tirei minha vida de luta, de minhas panhas de café, casa de batata, tudo sem pensar. Aí, meu pai ficou doente, a gente comprou uma casa, vendeu lá a Roça 5 noitinho, comprou uma casa aqui na cidade, e até hoje eu tô aqui. Mas por que você veio pra cidade, ficou um tempo com a Rita, na casa do Pedro Bertinho e voltou pra Roça? Meu pai tava bem, a minha mãe era viva, meu pai, aí ele ficou doente, teve que fazer mudiados, aí tinha que vir pra cidade pra cuidar dele. Aí, como nós ia ficar separado, eles aqui, nós lá. Aí vendeu, nós veio tudo embora. Ah, entendi. Mas nesse meio tempo que você trabalhou com esses panos aqui com as meninas, você falou que voltou pra Roça um tempo depois. É, eu voltei pra Roça. Por que você voltou? Ah, porque a gente não teve mais serviço aqui, negócio, não vê se quer essa toalha, né? Aí fracassou, aí eu voltei pra Roça. E você gostava muito mais da Roça do que aqui? Você demorou pra adaptar com a cidade? Ah, eu, pra mim, não tem coisa, porque a Roça, mas pra mim, foi muito bom. Eu aprendi a viver, como se diz, copiei meus pais, como se diz, virei uma pessoa boa, do bem, honesta, graças a Deus. Gosto das coisas muito certo, né? Tenho a agradecer a eles, meu pai e minha mãe, né? Que me ensinou esse caminho bom, né? E se você pudesse voltar pra Roça hoje, você voltaria? Não, eu acho que não. Não voltaria, mas se for pra voltar, pra trabalhar, qualquer coisa, a gente volta, sim. Mas só pra trabalhar, pra viver tranquila, descansar, você não quer? Ah, não. Só por final de semana, ir lá, voltar, mas se for morar, eu acho que não. Então você demorou um pouco pra acostumar com a cidade, mas agora que acostumou, não quer voltar. Ah, não, agora não volto. Se for pra morar, não. Só pra passear mesmo. Só pra passear? Um ano de semana, um rancho, assim, gostoso, né? Ah, é uma delícia, é bom, né? Tem o sossego, né? Com certeza, né? Melhor coisa. Isso. E aí, quando você voltou pra cá agora, depois que seu pai veio a falecer, que vocês compraram a casa na cidade, quanto tempo tem isso, mais ou menos? Aí você começou a fazer o que aqui? Ah, tá uns 24 anos que eu tô morando aqui. Sim. E aí que a minha irmã faleceu, foi em 94, né? Não, o pai mais, né? 94 já tem, aí tem... 28 anos. 28 anos. 28 anos. Mais ou menos 28 anos que nós estamos aqui já. E aqui você começou trabalhando como? Com o quê? Além do paninho? Olha, ia pra roça, mesma coisa. Você tava aqui e ia pra roça? E aí, ó... Gente, que rotina é essa? Como que era isso? Eu já catei batata, bandando... Como é que fala? Dudu, batateiro. Trabalhei pra ele há muito tempo. Trabalhei com o Edirne. Ele levava um monte de gente. Era uma turma mais boa do mundo. Que era só brincadeira. E era bom demais. E ganhar o dinheiro, como dito. É, o importante é ganhar dinheiro. O dinheiro ganhava pouco e fazia fartura. Hoje você ganha muito e se nardar não faz. Pois é. E não, e tá horrível o preço de tudo, né, Lili? Não, tá muito caro. Tem que saber o controle de gastar, senão... Senão não fica sem. Nossa, você passa vergonha. Verdade, passa vergonha. Lili, e depois disso, você se encontrou como Lili das Margaridas? Em que momento da sua vida? Olha, já no começo, assim, ou antes dos dias da Lili das Margaridas, eu comecei a trabalhar em... Trabalhei com o Ângelo primeiro, em campanha política, essas coisas, entendeu? Depois conheci a Cida. Não, eu já conhecia, mas não tinha aquela intimidade igual tem agora. Como você conheceu o Ângelo? O Ângelo eu conheci, negócio de político também. Mas quem despertou o interesse de trabalhar com político? Uai, eu comecei a trabalhar, chamava a Rita, trabalhei, eu ia junto. Junto com a Rita. Aí a Cida começou também, eu turmei com a Cida e comecei a trabalhar com a Cida. Também, pro Diego Andrade. Antigamente foi pro Remy, agora eu comecei com o Diego Andrade firme, né? Então, nós estamos aí até hoje com o Diego, então, trabalho com ela na política. Então, quem começou a te ensinar um pouco mais a respeito de política foi o... O Ângelo e a Cida. E depois a Cida. Isso. E o seu contato com a Cida, ele existe até hoje. A Cida te ajuda ainda nas questões políticas. Com certeza, dá muita força pra mim. Você acredita muito na palavra da Cida? Com certeza, ela foi uma grande prefeita, posso ter certeza. Que foi e vai ser um dia ainda. Quando tudo aquilo que aconteceu com a Cida te deixou triste? Com certeza, muito triste. Uma coisa que ela não merecia, né? Porque não mereci mesmo. Eu sempre torci pra ela, não é puxar saco nem nada. É uma coisa, foi uma... Converdia, porque não merecia essa passada. Mas, portanto, ela tá ganhando todos os processos, graças a Deus. Por que você acha que foi uma converdia? Como que você avalia isso? Ah, eu acho que não mereci. Negócio de justi, levar tudo, cobrança e coisa pra... Né? Então, eu acho que é complicado, né? Mas, graças a Deus, tá tudo beleza. E dentro do mandato da Cida, você começou a trabalhar como Margarida? Isso. Ela nas... Nos... Como é que falou? Nos comícios dela. Porque pra fora daí, não fala gari. Fala as Margarida. Aí ela quer carisma dela, que a Cida sempre teve. Ele sempre tem, né? Verdade. Aí ela falou assim, Miss Margarida. Aí eu, em 2016, eu optei pra... Todo mundo falando, ele vai, tenta ser vereadora, tenta, entra na política. Eu falei, eu vou tentar. Aí eu fui, eu falei, pô, Lili das Margarida. E pegou. Até hoje, acabou. E como que era o seu trabalho como Margarida na cidade? Você trabalhava na cidade toda? Tinha um ponto específico? Não, andava na cidade toda. Antigamente, nós era várias meninas, quando era o tempo da Cida Prefeita, eram umas 13, 14 meninas. Nós andava no carminho inteirinho. Igual, o dia de chovesse, nós andava nesses bueiros, assim, de baixo em baixo, tirando aquela sujeira que fica de cima, porque é muito papelada, que as pessoas jogam. Não é assim que joga, que é porco. Sem querer, cai aquele papel, ele desce os bueiros, né? Então, nós ia para aquela turma, limpando todos. Hoje não tem isso mais. A gente passa os bueiros, tudo sujo, despapelada para cima. Não é complicado. Mas você acha que as pessoas de queima do Rio Claro precisam ter um pouco mais de consciência também, e saber que o lugar de lixo é na lixeira? Você acha que as pessoas sujam muito a cidade? Um pouquinho de ser, mas eu acho que tinha que ser aquelas pessoas capacitadas ali, para, igual nós era, para sair limpando. Porque o povo paga o imposto, então eles têm o direito de ganhar a cidade limpa também. E durante quantos anos você trabalhou como Lili das Margaridas? Ah, eu trabalhei juntando tudo, usando para uns oito anos, mais ou menos. Uns oito anos. E sente saudade? Sinto, muito saudade. A gente tem contato com todas as outras Margaridas? Tem, tem. Nós combina todo mundo, com a Rosa, todos elas, né? Uma turma boa que nós era. Tem essa amizade, então? Com certeza. E dentro desse trabalho de vocês, que ficavam muito expostas, trabalhando pela prefeitura, nas ruas de Querma do Rio Claro, tinha alguma situação que já te aborreceu? Alguém que destratou as Margaridas? Ou tinha algum momento de preconceito? Você se lembra de alguma coisa? Não, não. Sempre tratavam nós super bem. Pode ter certeza. Era cafezinho, água... Oh, que delícia! Verdade. Merecidíssimo também, né? Tá limpando a rua de todo mundo. Com certeza. A dona Tereza Zé Lidman era um amor de mulher. Nós chegávamos lá, já chamando aí pra venda, o Cezinho. E é bom que vinha uma amizade, né? Que amizade com as pessoas. Então, muito bom. Eu fiquei muito feliz de... Porque eu comecei, assim... Comecei uma... Uma simplicidade e continuei nela, né? É muito bom isso, né? E você sempre teve essa qualidade de ser uma pessoa simples? Não, simples. Sempre e, como diz, honesta, né? Melhor coisa que a gente tem que ter, né? Ninguém tira isso da gente, né? Nada, nada. Simplicidade. Igual o deputado Diego Andrade falou isso pra mim. Lili, continua a pessoa que você é humilde. E ele é maravilhoso. Pessoal, meu amigo do coração. Ele, o Raul. Portanto, eu tô apoiando ele. O Raul Belém, estadual e o Diego Federal. Tamo junto com ele. Pessoal maravilhosa. E, Lili, esse primeiro contato que você teve, então, com a política foi no ano de 2016, que você se candidatou a primeira vez. E a primeira vez você não entrou. Você chegou a ficar de suplente? Cheguei. Chegou a ficar de suplente. E como que foi que você começou a trabalhar a sua imagem pra política? Você ia pras ruas pedindo votos? Você tinha uma equipe que te ajudava? Não. E dessa vez, como dizem, eu trabalhei mais sozinha em Deus. Trabalhei pouca pessoa que me ensinou. Mas mais foi sozinha mesmo. Mas por ser tão conhecida. Eu fiz andou uns três carroços comigo, mas foi poucas vezes. Mas aqui no Carmo, eu também sozinha em Deus. Por ser tão conhecida? Você esperava que as pessoas fossem te ajudar mais? Não, eu não posso reclamar, porque eu tenho bom demais. Porque tinha muita gente. Na minha rua, mesmo, tinha uns três. Caramba. Correndo comigo. Ai, pensa, você acordar e olhar pro lado concorrente. Algum deles entrou, Lili? Não, deu várias pessoas. E o meu primo era candidato. Já dava precisar... Divisou a família. Isso, isso. Deu briga na família? Não, deu não. Lili! Bom, eu fiquei muito feliz, né? Muita renda pela nossa, Lili. Você mereceu ser muita gente boa. Falei, obrigado, né? É o reflexo da tua honestidade. Com certeza. Não fui muito bem votada, mas pelo menos eu ganhei. Eram quantos votos, você lembra? 256. É bastante voto. Pra nove cadeiras, com muitos candidatos, é muito voto. E você esperava que fosse receber mais ou menos votos? Ah, não, eu não perdi isso, não. Com esse tanto de ouro pra mim entrar, eu fiquei felizíssima. É só agradecer a Deus e o pessoal do Carmo. E quando você ficou de suplente nessa primeira vez, que você não chegou a entrar, você ficou mal? Você ficou achando? Não, eu não falei, não. Fiquei maior felicidade. Eu falei, pela primeira vez, fiz quase 200 votos. É bastante. 199 votos. Eu falei, nossa, tem só agradecer a Deus. 199 votos na primeira vez. É. É muito bom. É porque o partido tava mais, né? Hum, tem isso também. Agora dessa vez, graças a Deus. Eu, era madrugada, eu falei, não, não vai dar, não vai dar. Quando eu vi, eu fiquei sabendo. Lili sentou, eu falei, não entrou, não deu certo. Não teve tanto de votos. Entrou ali, o único partido teu, da anja de solidariedade, você. E Lili, nessa primeira vez que você tava comentando que ficou de suplente, com 199 votos, que você não chegou a entrar, a primeira vez que você tentou, como que é esse esquema de votos? Essa contagem, ela é feita como? É quantos por partido? Como que funciona isso? É por partido, né? Aí, eu junto todos e põe na final, né? E põe na final. É, isso. Aí, nessa primeira vez, ficou de suplente? Não ficou triste, nem nada? Ficou feliz? Ficou surpresa? Nossa, eu não chorei, nem nada. Fiquei normal, dessa vez eu chorei de felicidade. Eu ia te perguntar isso agora. Você é uma mulher muito emocionada? Nossa, eu fiquei emocionada de maraconta. Até hoje eu sou emocionada. Até o que eu tô lá na cama, eu falei, não acredito que eu tô aqui. É mentira. E tá acontecendo que eu tô, né? Aí, as pessoas me agradeiam. Eu falo, Lili, você tá fazendo um bom trabalho, eu fico muito feliz. Tem gente que fala, vereador não faz nada. Mas eu sei, eu sou uma pessoa que eu não sou de postar tudo que eu faço. Eu faço caladinho. Pessoa de Lili, eu tô usando isso, de Marconi, Zanco. Eu falo, quietinho. Ajeita e consegue dar certo. Graças a Deus. O importante é fazer a política mesmo. Eu faço mais calada. Não gosto, preciso de Facebook, essas coisas. E você gosta de usar rede social? Você entende bastante? Você fica bastante? Fico, fico bastante. Pega o telefone, vê lá o Facebook, vê o Instagram, vê aquele povão. Beijo, vejo sim. Você acompanha as discussões do Câmara Militanos? Que lá tudo bomba, né, gente? Quer saber de alguma coisa, corre lá. Verdade. E você acha que isso é certo? As pessoas têm que cobrar também nas redes sociais? Ah, eu acho que eu não sei. Nas redes sociais, não sei. O que você acha? Isso é ideal ou não? Olha, eu acho que a gente não tem necessidade mesmo de expor tudo que a gente faz. Mas eu acho que criar certas discussões precisa. Não, mas discutir não quer dizer brigar, na verdade. Ah, tá. Porque você é uma pessoa bem calma, não é, Lili? Ah, não. Depende. Depende? Até que ponto você é calma? Até que ponto você não? Se não pisar no meu calo, vai longe. Mas qual que é o teu calo? O que que te deixa brava? Ah, depende da pessoa falar coisas que eu não fiz, você entendeu? Falar, ah, vereador não faz nada, a gente fica triste, né? Porque a gente corre atrás e pelete. Às vezes não é que não tá fazendo nada. Às vezes não consegue o executivo fazer. Então, a gente fala dos vereadores, a gente fica meio chateada, mas passa também. Passa. Não pode dar uma moral também, ó. Nem que seja por cima, passa. Que delícia. Mas, olha, a gente vai pro intervalo comercial. Na sequência, a gente volta pra contar mais da sua vida política, já nessa carreira que você está, dessa segunda vez que você tentou e agora que você entrou, tá? Continue com a gente. A gente, Lilitas Margaridas, é convidada de hoje para o programa Fala na Cara. Quer dar um novo visual para a sua casa? A Real Móveis faz isso para você. Sua casa vai ficar de cara nova, com muita elegância e beleza que ela merece. Você vai encontrar uma grande variedade em sofás, camas, guarda-roupas, mesas de jantar e muito mais. Real Móveis. Há mais de 20 anos cuidando de sua casa. Rua Capitão João Ibaristo, 150 Centro. Estamos de volta com o programa Fala na Cara. Olha você, telespectador, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho do nosso YouTube. Procura lá youtube.com.br Para assistir a essa entrevista e diversas outras também. E também não deixe de conferir o nosso Facebook. Facebook.com.br E de acompanhar todas as terças-feiras, às 19h, no canal 9 da TV Onda Sul. O programa Fala na Cara. Lilia, a gente estava conversando desses caminhos na política. Já falamos a primeira vez que você tentou entrar. Infelizmente não conseguiu. Ficou de suplente. Mas isso não se assustou. Como que você se preparou para a segunda vez? Olha, eu falei, eu vou de novo, vou tentar, porque eu fui muito bem. E por graças a Deus, eu consegui e deu tudo certo. Você conseguiu quantos votos mesmo na segunda? 256. 256 votos. É muito voto. E tinha um mundo concorrente, assim. Gente da minha rua, que era primo, gente da minha rua. Mas uns três pessoas da minha rua eram concorrer. E dessa sua rua, só você entrou. Aí acaba repartindo um pouquinho de voto, né? Falar, ah, não, vamos, duas, três, quatro pessoas. Bota um em cada, né? Para ajudar. E durante essa construção que você fez, foi a segunda vez, que é essa que você está agora como vereadora, você teve ainda ajuda na Cida Vilela? Tem, com certeza. Ela sempre me apoiou. Nunca falou assim, você não vai, você não dá conta. Nunca fez isso. Ela sempre me apoiou. E sempre apoia. E hoje em dia também continua apoiando. Com certeza. Dentro da Câmara. Isso. É uma pessoa que a gente pode confiar nela. Porque ela fala da batata. Batata. E vem falar do que ela fala, ela faz, e que você também tem feito na Câmara. Conta um pouco para a gente desses projetos. Você apresentou, você apresenta diariamente, né, na verdade, alguns projetos, principalmente para tampar e limpar bueiro, e algumas limpezas na rua. Você acredita que essa nova administração liderada por Felipe Cariello tem deixado pouco a desejar as questões que envolvem o município, as ruas? Estavam buracos, bueiros, limpeza das ruas. A gente teve um problema também com as quadras recentemente. Falta um pouco? Olha, falta um pouco. Eu não sei se está faltando gente para trabalhar, mas eu acho que, o meu ponto de vista, eu acho que ele não vai fazer ainda. Eu tenho esperança que com a hora dá tudo certo, ele vai fazer. Às vezes, aí, põe mais, contrata mais gente para ajudar, porque é muita demanda para pouca gente, né? Aí complica. Aí eu não julgo por isso. Então, eu só espero que a gente trabalhe junto para o Carme ser uma cidade melhor para todo mundo. agradar todo mundo e ficar todo mundo feliz com a administração dele e nossa. Porque se ficar com aquele negócio, briga para lá e coisa, desavença é pior. Então, vamos trabalhar, unir e trabalhar junto. E qual diferença você acha das últimas megaridas, da sua geração de megaridas, para a geração de agora? Você sente falta de uma mão de obra? Ah, eu acho. Com certeza. Eu acho que, de primeira, era mais, como se diz, era mais organizada, né? Você entendeu? Tinha mais organização. O OR não tem tanta que era organização, né? O que você acha que falta? Ah, falta uma pessoa para instruir. Mas, fala, vocês vão para todo lugar, vocês vão fazer isso, vão limpar ali. Eu acho que é mais parte de instrução. Isso. Mas, tá bom. Como se diz, começou a limpar, já melhora bem, né? Tem só. Tem que limpar e tem que manter, né? Isso. Limpar e tem que manter. Isso aí. Você acha que devia ser feito algum trabalho com as comunidades, com os bairros, para também fornecer essa educação para as pessoas? Porque sujar, a gente sabe que é um evento natural, né? As ruas se sujam. Mas, as pessoas também colaboram para isso. Você acha que deve educar as pessoas mais? O carmelitano, ele está sem educação? Não, não é que eu estou sem educação. Sabe qual é o problema? É muita erva, assim, dessas ervas mais velhas. Aí, vai cair muitas folhas. Aí, não é por causa do polvo estar sujando. Tem mais folha de árvore, essas coisas. Então, não é tanto papelada, essas coisas que caem. Então, é folha, mais folha. Eu acho que tem pessoa para limpar mesmo. E esses bueiros abertos? Ah, os bueiros tem que limpar. Porque tem muito bueiro entupido também. Tem que se entupir com maca, minhão, essas coisas, jogando água, tudo. Mas, eu creio que uma hora ele vai mandar fazer certinho. Outra questão que eu queria perguntar para você é que você solicitou que fosse... Que voltasse, né? A ser realizado os festivais de teatro. Esse pedido, ele vem de encontro com aquele festival que teve no município? Pelo pessoal dos detenções? Não, eu já tinha me pedido antes. Alguns artistas já tinham me pedido para voltar ao teatro, que é muito bom. Porque tem a capela ali, é um lugar ideal para teatro, né? Sempre foi. E eu acho que no campo tem muita artista, bom. Então, é expradiçado. A capela fica fechada e não tem os atores, tudo, sem trabalhar. E você gosta de acompanhar as coisas que acontecem na cidade? Cultura, arte, turismo? Eu gosto, eu gosto. Você fica por dentro? É bom. Você acha que o turismo precisava de algum engate, de alguma coisa? Ah, é preciso arrumar um pouquinho, né? Porque a gente quer ser do fermento, né? Porque agora, diz que agora vai fazer o mirante lá, formar serra lá, vai ficar bom também, né? Eu acho que tem que sair do papel, né? Como diz, tá no papel, pedir não deixar no papel, não tem que fazer. Porque eu já pedi, né? Para dar mento no mirante lá, porque tá pedido as pessoas também, me pediu. E, Li, como que você avalia o trabalho da Câmara hoje? Vocês, nove vereadores. Você trabalha mais em conjunto com alguns vereadores? Tem alguém que você entra mais em projeto com eles? Ah, não. Quase, tá sendo quase os novos, aí trabalha quase todo mundo junto, sim. Nós conversa, tem própria ideia, vê se tá de acordo ou não. Porque quase os novos, quase todo mundo tá junto. E aquele projeto dos 21 milhões de reais? Ah, eu não achei de acordo. Porque o dinheiro, o município tem dinheiro em caixa, eu acho que é bobeira fazer empréstimo. Agora, se não tivesse, se fosse um preço menor, tudo bem, a gente aprovaria. Mas, como se, é muito empréstimo, muito alto, né? Então, a gente ficou com medo. E você usou a palavra, inclusive, em uma das reuniões da Câmara Municipal, algumas semanas atrás, acho que é um mês atrás, logo depois que essa votação aconteceu, pra dizer que tinha ficado um pouco chateada com os comentários, principalmente dos grupos do Facebook, onde as pessoas estavam apedrejando os vereadores. Isso te deixou sentimental, te deixou magoada? Você esperava que as pessoas fossem ficar do lado de vocês, mais do lado de vocês, com relação a isso? Mas não foi todas as pessoas... Algumas pessoas que falaram isso, criticou, é pessoa que nem entende. Não tá lá dentro, não entende, você entendeu? Porque a maioria falou, sei, não, pelo amor de Deus. Todo mundo no governo não aceita esse projeto, pelo amor de Deus. Os próximos funcionários da Prefeitura mesmo falavam isso pra gente. Não aceita, pelo amor de Deus. Agora, as pessoas criticou, é que a gente sabe de política. Criticou de boca pra fora, nem sei. Mas, quando eu digo, eu tô com minha consciência tranquila. Lilice, os próximos caminhos da política. Você pretende continuar, assim, quando acabar o seu mandato como vereadora, você vai tentar de novo? Ah, eu vou tentar. Você pediu a Deus que dê força e saúde, em primeiro lugar, né? E força. Você é uma mulher de muita fé? Com certeza. Frequenta muito a igreja? Você gosta? Gosto. Então, você é muito parceira de Deus? Sou. Então, tá tudo entregue na mão dele sempre? Isso, com certeza. Primeiro Deus. Igual, eu cheguei aqui e falei, tem que só agradecer a Deus e Nossa Senhora, né? Sim. E além de ser candidata a vereadora em uma próxima oportunidade, que obviamente espera ganhar, porque todo mundo que entra nessa quer ganhar. Isso, com certeza. Talvez, também, uma futura candidatura a vice-prefeita ou prefeita. Você já pensa nisso? Ah, não. Prefeita, não. Por quê? Ah, não. Eu não tenho... Eu acho que prefeita é uma responsabilidade muito grande, né? Então, prefeita ou não prefeita, não. Quem sabe vai pra ser uma vice. Mas prefeita, não. Mas uma vice de quem você gostaria de ser? Ah, é... Não sei. Por enquanto, eu não posso... Dar cida também, não seria? Não, pô. Quem sabe, né? Um dia. Né? Ó, pra gente encerrar o nosso papo, então, eu vou fazer pra você, com você, um jogo. É um ping-pong que a gente faz com todos os nossos entrevistados. Eu lanço a palavra pra você e você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça. Vamos lá? Vamos. Uma palavra. Deus. Uma pessoa. Minha família. Um sentimento. Força vai e pensa. Sentimento de força me continuar. Força vai continuar. Boa. E política pra você é? É uma... Política é uma... É uma boa... Uma coisa muito boa na minha vida. Uma coisa muito boa na sua vida. Lilith, agradeço muito por ter vindo no nosso programa. Não, meu bem, tá ótimo. Olha, gente, a Lili maravilhosa participou do nosso programa nesta semana do Fala na Cara e em outros que virão, outras pessoas que virão. Digo mais uma vez pra você, telespectador, não deixar de acompanhar nossas redes sociais, o Facebook do Portal Onda Sul, o Canal 9 da TV Onda Sul e também o YouTube do Portal. Siga, curta, comenta e, principalmente, compartilhe. Lili das Margaridas pra vocês. Uma excelente vida pra todo mundo e até o próximo Fala na Cara.